Seguindo com notícias do Centro-Oeste de Minas, um homem que matou a ex-mulher e o pai dela foi julgado e condenado a 31 anos de prisão. O crime foi em 2021 e aconteceu na zona rural de Pitangui. Ele contou com a ajuda de um comparsa que também foi julgado, mas este acabou absolvido. O júri no Fórum de Divinópolis acontece quase três anos após o crime. Familiares das vítimas acompanharam o julgamento. A família tem sofrido esses três anos aguardando esse julgamento. Muita dor, muito sofrimento por parte da tia Carminha e dos meninos, porque foram duas vítimas queridas nossas, da nossa família. A gente espera que hoje esteja feita justiça aqui. O crime aconteceu em novembro de 2021, nesta casa no povoado de Sacramento, zona rural de Pitangui. Fabiana César da Fonseca, de 30 anos, e o pai dela, Luiz Eustáquio da Fonseca, de 67, foram mortos a tiros. De acordo com testemunhas, o ex-namorado de Fabiana invadiu o local durante a madrugada armado com dois revólveres. Segundo as informações do local, prestada lá pela testemunha, mãe da vítima, esposa da outra vítima, ela informou que um ex-namorado da filha havia chegado ao local de posse de duas armas de fogo, de dois revólveres, e havia efetuado disparos contra o seu marido e sua filha. Segundo ela, quando chegou no cômodo onde o fato ocorreu, ambas as vítimas já estavam caídas ao sol. Sávio Soares Nunes, de 26 anos, ex-namorado da Fabiana, e Pedro Faria Rezende, de 43, suspeito de ser o comparsa dele, foram presos dias após o crime. Para o Ministério Público, não restam dúvidas sobre o envolvimento dos réus no duplo homicídio. O Pedro cedeu uma das armas de fogo e levou o Sávio até o local do cometimento dos crimes. O Sávio, com as duas armas de fogo, dois revólveres calibre 32, ele entrou na casa das vítimas e executou friamente tanto a Fabiana quanto o pai dela, o senhor Luiz Eustache. Na época do crime, parentes das vítimas contaram que Sávio e Fabiana ficaram juntos por pouco tempo. O relacionamento acabou devido às brigas frequentes. Ele disse que ele não desejava, num primeiro momento, matá-la, mas então só dá um susto. Ele ingressou na casa dela com duas armas de fogo e diz ele que ela todo o tempo pedindo, me mata, eu quero ver se você tem coragem. E por isso, isso fez com que um sentimento de ódio, que ele ficasse imbuído de um sentimento de ódio e assim disparou. No momento em que ele disparou contra a ex-namorada, o pai entrou na frente e com isso ele veio a óbito. Durante o júri, várias testemunhas foram ouvidas. Os dois réus também foram ouvidos. Os advogados deles afirmam que Sávio não tinha a intenção de cometer o crime e que foi ao local apenas para conversar com a Fabiana, mas acabou perdendo a cabeça e atirando várias vezes nas vítimas. Mesmo confessando os dois assassinatos, a defesa tenta atenuar a condenação. O Ministério Público pede a condenação dos dois réus por duplo homicídio qualificado. Em relação ao Sávio, nós pedimos a condenação pela prática de dois homicídios, sendo o primeiro deles em relação ao Sr. Luiz Eustáquio, com as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Em relação à vítima Fabiana, nós temos as mesmas duas qualificadoras, acrescida da qualificadora relativa ao feminicídio, além de dois roubos patrocinados pelo acusado Sávio, que se fez valer das mesmas armas de fogo para subtrair um automóvel da Sra. Maria do Carmo e uma motocicleta do Sr. Osmindo. Em relação ao Pedro, nós pedimos as mesmas condenações relativas aos dois homicídios, com as mesmas qualificadoras, além da falsa comunicação de crime, porque o Pedro, no dia seguinte aos fatos, ele procurou a polícia militar e noticiou falsamente o furto da arma de fogo que ele já cederam anteriormente ao Sávio. A família das vítimas diz que acredita na justiça. Nós queremos que ele receba a condenação que ele merece por tudo que ele fez, que não foi uma coisa simples, mas a gente também quer paz, a gente quer paz no nosso coração, a gente quer continuar a nossa caminhada, a nossa vida de modo alegre e feliz. Nós somos uma família cristã e a gente acredita que a justiça divina já foi feita e agora a justiça dos homens também será feita.